VAGA! BUNDA! TADADAM! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso GTA e eu to aqui na sua casa, Cris Tô chegando, tô chegando, tô chegando, cheguei, moleque Que carrão é esse aí, meu Deus? Ó! Meu Deus, que carro da... Não, deixa eu descer, eu quero ver esse carro aí, Cris Ó! Pretão, olha que carro bonito, apaga o farol aí, Cris Ih, bateu no pote Como bate no pote? Ai meu Deus! Opa, vai bater em mim aqui Nossa, Cris, esse carro é muito da hora Parece Mustang, né? Essa é Mustang, velho Pronto, Cris arrumou um Mustang É, rapaz, pensando o que? Que engraçado Olha só, como é que apaga o farol? O farol é o... o direcional da direita Acendeu Acendeu, agora apagou Ó, agora sim, acendeu de novo Acendeu mais alto Farol alto, velho Farol alto Deixa eu pegar meu carro aqui Eu também tenho farol, hein, Cris Eu vou tunar meu carro, Jean Você quer tunar seu carro? Eu quero Quero ver o que dá pra fazer Porque eu tô meio pobre, né? Dá só uma tunadinha de leve Que isso, Jean tá com farol de chechê Não é o caramba Assim não pode, hein? Assim não pode? Ó, chufe, chufe Puf Deixa o seu carro aí, vambora aqui, ó Então calma aí, deixa eu... Calma aí, deixa eu entrar aí no seu carro Eu vou marcar onde tem um Los Santos Cursos então, Cris A gente vai lá tô na estreca então Então vamos Depois a gente busca meu carro aqui Que eu quero levar ele pra minha casa nova Ó Tem casa nova Casa nova, humilhando Então vai, Los Santos Cursos, vamos marcar um aqui Você não consegue ouvir o rajado no motor, né, cara? Consigo Aí, Jean Tem uma mulher querendo falar contigo aí, ó Buzina aí, Cris Olha aí Ó Oê Oê Que que é isso, Cris? O quê? Aí sim Mas não... Não cabe, só cabe doido isso aqui Eu vou sair, Cris Não, cabe sim, cara Tem lugar atrás? Ó, tem Aí sim Hã? Vai chamar? Ela xingou a gente, Cris Parcou aí já? Então vambora Vambora Larga ela aí, esse menino não quer vir? Já ficou tão impressionado ali que a gente esqueceu até de falar que tinha marcado Sim, ó Falou a menina ali, eu tô olhando aí Ai meu Deus Esse lugar que você mora, Cris, é perigoso Sim, moleque Moro no gueto, rapaz Olha lá Moro no gueto Vamo lá Ó, o pessoal deu a dica aí da gente aumentar o campo de visão A gente aumentou Olha aí Tá massa Tem uma placa aqui, Jean Olha aí, ó Não aumentou o campo de visão nenhum, não Diminuiu aí, Cris? Mas eu acho que só funciona a pé, né? De carro não tá funcionando, né? É, eu não sei Tá escrito a pé lá, mas eu acho que tá mais amplo aqui o campo de visão já Dentro do carro Ah é Sei lá Às vezes é... Dirigir é... É... Em primeira pessoa, cara É muito bom, cara É uma sensação de poder, né? Eu não vou dizer que é um simulador que é igualzinho e tal, porque não é Mas, cara, é uma sensação muito boa É da hora Pessoalmente você dirigindo esses carrões assim, cara É... Com motorzão, parece mesmo que você tá... Dirigindo de verdade Olha o ronco desse treco Rrrrm... 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 Entra aí, vamo ver Ó o cara ali Ei, cara Eu quero arrumar o carro aqui do Cris, ó Dominator É um potente, Jean, o nome do carro A gente tá estraçalhado Pronto Beleza, então vamo lá consertar o veículo Já consertou Ó, tá bonitão Ah não, Jean, eu saí Deu certo isso, Cris Entra de novo Ok Cadê? Onde que tá entrado o negócio? É aí na frente, ó Falei, pronto, ficou preto aqui, Cris O que que você fez? O que que aconteceu? Tem uma bolinha Falei, cara, pra onde destruir o carro? Destruir o carro Pertou mais bolinha do que devia, Cris? Sim É bom, Cris Mas agora a gente tá arrumando, ó Aos ar, cara Nossa, isso aqui é... Ok, vamo logo já meter ali um... Um para-choque Ó, lá na frente, tá vendo? Olha lá na frente da saia, Jean Para-choque, vamo ver Vou botar um Sprinter traseiro lá Sprinter dianteiro, dianteiro Vai, pronto Ó lá, tá vendo? Fica olhando Ó, tô vendo Tá olhando? Pode ir? Pode ir Ó, ó É, moleque, olha lá Que da hora, ó Vai colocar isso aí? Ó lá, o traseiro agora Traseiro? Vamo ver Coloquei já Fica olhando Tô aqui no traseiro agora Ó lá, fica olhando Hã? Vê Não viu diferença no traseiro, não Não viu? Não Mudou, ele ficou com gradeado Escapamento Escapamento deve dar pra mostrar, vamo ver Sim, então vai, escapamento De titânio Titânio Ó Dá pra ver? Sim, grandão esse aí Ah, nem comprei e dá pra ver Aaaaah Sim, é só você passar o... sei, mudando o diabo Beleza Então vamo ver, explosivo não Grade do radiador Grade do radiador geralmente é legal É na frente isso Ó lá Ó, mudou Ó lá Tá vendo? Farolzinho sem farolzinho Farolzinho Pá Vamo ver o que mais agora Capô 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 que eu tenho no capô? Capô de carbono Eu não sei se capô de carbono vai combinar com esse carro Não, não gostei Vamo ver aqui A buzinha não vou mexer não, aqui tá muito cara as coisas Luzes Luzes O que eu posso fazer? Kits de neon Cadê? Neon? Coloca aí, Cris Cor do neon Depois eu quero colocar neon no meu carro também O quê? Precisa ter um layout de neon Tá escrito layout, velho Tá errado, sei Cresceu Layout Alguém escreveu errado, pô É com Y, caralho Layout Layout Pô, que que é isso, velho Até isso Lacho Tem que achar isso em algum lugar Se isso for layout mesmo, tá escrito errado Sim, cara Cobertura total Conte isso aí Contra o roubo Não perdeu o carro Ah, mano Pô, a placa, a placa Isso, placa Deixa eu ver, cadê? Atrás Tô vendo Ó, azul Preta Branca 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 Ah Ah, é baratinho Então eu vou botar essa azul aqui Azul diferente Eu não tinha visto essa azul ainda não Pintura Pinta Você que sabe Vai deixar ele pretão aí Spoiler, spoiler Vamos ver Opa, spoiler Olha, velho Olha lá Agora ficou parecendo outro carro Coloca de novo Eu não vi Deixa eu ver a diferença Spoiler auto Esse Esse aí é bacana, hein Esse, mamãe Esse que eu quero Olha lá Olha isso Nossa, muito da hora, Cris O que que eu vou fazer? Suspensão rebaixada, vamos ver Tudo talo Olha lá Rebaixa nada, velho E cobra ainda, né? Fica olhando, ó Nossa, rebaixou um centímetro Um centímetro Nossa Mas eu vou botar Não quero nem saber Não quero nem saber Um centímetro Na vida real não tenho coragem de fazer isso não Então vou fazer Vamos fazer aqui, né? Sim Transmissão de rua Não vou mexer isso não Porque é muito caro Turbo Turbo eu posso não Também não tenho autorização Roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda já é foda isso aqui, né, cara? Sim, já tá da hora pra caramba essa roda Então vou mexer no pneu 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 é a cor da fumaça? Não Fumaça Pneus é a prova de bala? Não Tá atirando pneu Não vou mexer no pneu, não Tipo de roda Mas tem uma coisa Que isso? Eu acho que as rodas de luxo O pessoal tá falando lá Que as rodas de luxo É as mais bacanas Roda de luxo? Sim Aquelas é Olha aí mesmo, velho Olha aí Ó Olha essa pratona aí Olha essa aí, meu Deus Essa pretona Olha essa daqui Parece a do Ponto, velho Do Fiat Ponto É da hora essa aí, hein? Nossa, mas é maior caro essa aqui, velho Olha, 10 mil, mano 10 mil são essas rodinhas? Olha essa aí também Sim Olha, velho Dá pra pintar depois, viu? Então não liga pra cor dela, não Que louco, cara Olha essa Olha essa Olha essa aqui, que brilho, caraca Olha lá O centro cromado Olha essa aí Meu Deus Nossa, é cada uma mais da hora que a outra Essa pretona Olha, velho Olha essa daqui, vai ser uma estrela ninja Olha isso aqui Não, não é possível Tem cada roda da hora O meu já é bonito Eu não vou Eu não vou mexer nisso aqui, não Vamos ver o que mais que eu tenho Roda Janela Pô, janela é clássico, né, velho Fumezão Vamos ver Fumezão Sem fumê Sem fumê Ó Fumezão Ah, então já era, velho Já mexi no que dá pra mexer aqui sem Eu posso ver a cor Mas aí acho que Pretão tá irado, né, cara Pretão tá style Pô, um... Um Mustang desse tem que ser preto, velho Pô, é clássico o Mustang de ser preto Peraí, lataria? O que é isso? O que é isso? Passagem de ar Cadê? Ah, você tá vendo? Olha, ó Do lado do vidro Do vidro Ah, tô vendo Ah, legal Gostei, hein Sim, olha lá Botei Essa é bacana, hein Botei No capô não tem, não? É, eu acho... Para-choque Tá mexi? Para-choque você mexeu da frente e de trás Sim, então já era Então vou ver É, mano, não tem mais... Mais nada pra fazer nesse carro aqui, não De... De bacana, assim E o Neon? Então, o Neon tem que ter o tal do layout, mano Sei lá o que Faróis Que aí? Faróis de Xenon Olha Ó, mas o Zuzão é igual o meu, ó Tá vendo? Tu botou no teu? Sim Ah, eu pensei que tava... Não tinha, não, mas é Ó, então, aí tu vem aqui no layout do Xenon Ah, achei, Jean Achou nice Coloca aí, então Vamos ver Só na frente, atrás, lados Frente e atrás Nossa Mano, mas é o seguinte, Jean É, não, eu vou ter dinheiro, sim É, cara Frente, lado e atrás Colocar em tudo, né? É isso? Frente, lado e atrás Eu tô vendo na frente, no meio e atrás Então vamos meter bala Pau, comprei, tô pobre Tenho 12 mil, quer ver? Vamos mudar a cor Ah... Ó lá, Jean Azul Caraca, velho, vou ficar muito pobre, você não tem noção É quanto que é isso? Vai, tu vai escolher a cor aí Vamos ver É 6 mil até Até agora eu acho que a mais da hora é azul, hein? Ó, vermelha, Cris, a vermelha tá da hora Rosa Pony Como assim? Rosa Pony, Cris Rosa Pony, Cris Rosa Choque também é legal, hein, cara Hum... Parece com o Velasco Furiosa o bagulho O roxo O roxo e o vermelho e o rosa Eu acho que é os mais da hora Olha aí Escolhe aí, Cris, um desses três Luz Negra Ah, esse aí é da hora também Olha isso aqui, velho Um azulão bolado Vai ser esse aqui, a luz negra 9 mil Pronto, gente Eu só tenho 2.500 na minha conta Não posso nem tomar uma multa agora Então já é Então vai, Cris Vamos ver se tá de noite ainda lá de fora Ih! Tá de dia Calma aí, deixa eu... Deixa eu sair do carro pra ver, vamos ver Vai, sai do carro Vamos ver Não mostra, né? Nossa, mostra sim, Cris Sério? Sim Coloca em terceira pessoa aí pra você ver Meu Deus Nossa, mano Que foda, velho Cris, tá da hora pra caramba esse carro, velho Tá like a voz esse treco Que irado, velho Olha isso Aí sim, moleque Caraca, melhor carro Não, esse é o melhor carro do mundo Nossa, tá muito like a voz esse carro Nossa, mano E o som tá rolando solto aqui, tá ligado? Tá rolando solto No rádio aqui Olha a placa Aí sim Que isso, Cris Tá da hora demais Nice, velho